Música Porcão, boca de peludo, quer dar uma descascadinha na minha mandioca Sua danadinha, sua danadinha Sua danadinha Que bolete, tá gostosinho, tá gostosinho, tá gostosinho Quer dar uma descascadinha na minha mandioca, que bolete Pode chorar Para de reclamar Para de reclamar Para de reclamar Para de reclamar Quando você era pequena Para de chorar Me pedindo a chupetinha Pra você chupar Agora tu cresceu Mas não esqueceu Com a boca aberta Pedindo pra botão Alô, mulherada Bota a boca nesse bolete Quê? 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 Ai que delícia Quê bolete? Quê bolete? Touma bolete Quer bolete Toma bolete Toma bolete Toma! 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 povo de Toma bolete, toma bolete, para de chorar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar Toma bolete, toma bolete, para de chorar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar Tá gostosinho, tá gostosinho, tá gostosinho, tá gostosinho Tchau, tchau.